26. Ainda falando sobre essa história da vacinação, eu quero mostrar pra vocês um vídeo que viralizou na internet. É um vídeo de uma briga na fila da vacinação contra a Covid-19 aqui na cidade de Bahia. Esse vídeo aí, esse viralizou aí na internet, já tá no Brasil inteiro. E a imagem, infelizmente, é triste porque mostra três mulheres e um homem que foi a maior quebra-pau. Foi empurrão, cadeira voando, foi horrível de ver. Ó a briga mesmo, tá, gente? Isso foi na última terça-feira, num ponto de vacinação lá no bairro de Tambaí, em Bahia. E segundo a Secretaria de Saúde de Bahia, essa confusão foi consequência, na verdade, de uma rixa entre essas pessoas que aparecem aí no vídeo. Porque aconteceu no local de vacinação, todo mundo pensou que a briga era por causa de vacina. Eu cheguei primeiro, você não passa na minha frente e essa coisa toda. Ó a coitada da menina lá da vacina, ficou sem nem saber o que fazer. Mas a Prefeitura apurou essa história porque não tem tanta gente assim, né? Como é que foi uma briga na fila da vacina se não tem ninguém se vacinando? E a Prefeitura disse, não, a gente apurou, conversou e, na verdade, aí é uma briga entre famílias, né? Essas pessoas aí já tinham uma rixa, só que já tá rodando a internet, meu povo. E no Brasil inteiro o povo tá dizendo que em Bahia tem briga de vacina. Você acredita nisso? Mas tá esclarecida a história aí e a gente lamenta e, pelo amor de Deus, a pandemia parece que não ensinou nada pro povo. Meu dia, gente, é vírus aí matando todo mundo e vocês aí brigando, sabe-se lá, Deus, por quê? Tenha vergonha!